Oi Boa 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 Acesse o próximo vídeo. Aplausos Opa galera de um tempo, o jogo mesmo. Opa! Vamos lá, vamos juntos. Opa! 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 Seis! Seis! Doze! Seis! 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 Passou nao! Vai! Opa! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Ei! 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 E aí, eu quero ser isso. Vai! Viu? Viu? Vai, vai! Não dá porra, não dá nada. Fica assim para a frente. Fica assim para a frente. Vem. 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 Cadê? Vou vir. Vem. 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 Eu não estou roubando. Essa é a camada do diretor do vôlei. Quanto a mão? Dez, quatorze. Dez? Dez! 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 Dez!